Olá, amados e amadas! Tudo bem? Bom, meu nome é Renata Turato, sou executiva de vendas Avon em Corês. Esse vídeo vai ser um vídeo muito rápido. Antes que eu me esqueça, eu vou falar aqui pra vocês esse batom mega maravilhoso que eu estou usando. Olha! Ele é o batom Ultramatte Cereja da Avon, top de linha, amo. E a minha máscara de cílios é essa daqui, a Super Choque, que não é a prova d'água. Tá bom? Eu amo ela também. O vídeo hoje é um vídeo muito rápido, mas é pra avisar pra vocês que gostam de me acompanhar. Eu vou deixar aqui pra vocês, eu fiz uma tag, tá aqui no link aqui embaixo e tá aqui em cima também. Essa tag são algumas perguntinhas que eu falo a respeito da Avon. São produtos que eu mais gosto e coisas assim. Essa tag vai ser de que forma? O que eu quero que vocês façam? Quero que quem tiver aí o canal no YouTube, mesmo que não tenha vídeo, não faz vídeo, mas quiser divulgar, vai ser legal. Vou estar fazendo uma... como que eu vou te falar? É um sorteio, divulgação. O que vai acontecer? Eu vou sortear a maleta da Avon Cosméticos. Então, eu vou presentear quem divulgar o meu canal no YouTube. O que você vai ter que fazer? Você vai responder essa tag no seu canal. Aí, de que forma? Na hora que você for falar, você vai falar, olha, eu sou fulana, né? Eu fui tagueada pela Renata Turato e ela tem um canal no YouTube. Aí, vou deixar o link dela aqui na descrição. E você deixa o link da descrição do meu canal também. Mas você tem que falar o meu nome em vídeo, ok? Falou o meu nome em vídeo, que você tá respondendo uma tag que foi tagueada por mim. E deixou o link da descrição do meu canal embaixo, na descrição do seu vídeo, do seu canal, do vídeo. É... você também tem que compartilhar o teu vídeo no seu Facebook e me marcar lá. Porque aí, quando você me marca, aparece pra mim no meu Facebook, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um sorteio através desses vídeos. Vou fazer um sorteio e eu vou sortear a maleta da Avon. Aquela maleta prata pequena da Avon, ok? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Então, você vai estar conquistando essa maleta. Então, assim que eu completar 10 mil inscritos, que eu acredito que vai ser muito rápido, é... eu vou estar sorteando essa maletinha da Avon. Olha que gracinha. Ó, vamos aqui. Tá com coisinha dela ainda, né? Claro, porque tava na caixa. Só tirei da caixa pra vocês verem. Tem os compartimentos dela aqui. Aqui veio a chavinha também, ó. Esse tem chavinha, tá vendo? E as divisórias, tá? Então, é assim. Siga as regras. Vou colocar aqui embaixo, de qualquer forma. Mas, muito que vocês tenham gostado. Cumpra as regras. E vamos lá. Compartilhe o vídeo aí de vocês. Faça o vídeo. Me avisem pelo Facebook. Pra você estar concorrendo a essa maletinha da Avon Cosmetics. É... Completar 10 mil inscritos. Eu vou estar fazendo o sorteio dessa linda maletinha da Avon. E eu acredito que vai ser muito rápido. Faça a tag. Sinta-se tagueada. Faça o seu vídeo. Fale de mim no seu vídeo. Deixa na descrição do vídeo. E compartilhe no teu Facebook, tá bom? Beijos e fique com Deus. Tchau, tchau.